Muito bem, estamos aqui na Secretaria de Educação da cidade de Turilândia. Estou aqui com o secretário de Educação, o doutor Laiúcio Fonseca. Doutor Laiúcio, muito obrigado por nos receber. Falar de educação é sempre muito bom e importante atualizar a população, né? No que tange a questão da educação, no que diz respeito à semana pedagógica, início das aulas, o andamento, como é que está a estrutura educacional do município. É sempre bom trazer para a sociedade, para portar a sociedade em dia de uma pasta tão importante, que é essa, a pasta da educação ao qual o senhor está à frente. Muito boa tarde. Muito boa tarde, amigos turilandenses, cidades vizinhas. Falar de educação é sempre um assunto de interesse de toda a população. E este governo, o governo Paulo Curió e a Secretaria de Educação, não vem medindo esforços para a gente avançar na nossa educação. Trabalho de outonamento dessa equipe aqui, de todos os gestores, todos os funcionários que fazem a educação. E nós estamos em constante desenvolvimento. A gente sabe que tem muita dificuldade. Mesmo com o início das aulas, a gente continua precisando fazer reparo em escolas. E aí, graças a Deus, também o município de Turilândia foi contemplado também com duas reformas do governo do estado, que é uma escola aqui na sede e na Bacabeira. Então, assim, a gente já está vendo o meio. Não vamos suspender as aulas, as aulas vão continuar em outro prédio. A gente vai reformar porque o nosso objetivo é que a gente tenha uma melhor estrutura educacional. Educação é importante, mas se faz educação não só com pessoas. É importante também que a gente tenha um espaço adequado. E aí, a proposta é que a gente climatize as nossas escolas, porque é necessário que o aluno tenha um espaço de conforto também. Então, hoje, a gente está buscando é isso. A gente sabe das dificuldades. São muitas escolas. O município de Turilândia tem mais de 60 escolas. Muitas escolas despovoadas, algumas escolas pequenas, com público, mas a gente não pode fechar porque precisa. A educação tem que estar realmente ali na comunidade. O que a gente pede também é que essa comunidade tenha um pouco de paciência, porque a gente está andando nas escolas. A gente sabe da dificuldade nesse período de inverno, que as aulas começam no inverno. Mas, diante de todas essas dificuldades, eu quero dizer que a educação não parou. Nós continuamos. E o exemplo desse compromisso foi a nossa jornada pedagógica. Essa jornada pedagógica, ela realmente veio trazer qual é a proposta clara deste governo em relação à educação. Com um tema excelente, políticas educacionais inovadoras, inclusivas e sustentáveis. Então, isso resume muito o que a gente pretende para a educação em Turilândia. Uma educação inovadora, uma educação inclusiva e, acima de tudo, sustentável. Inclusiva por quê? O município de Turilândia, hoje, ele trabalha o tema inclusão, não só do ponto de vista teórico, na prática. O município tem mediadores de aprendizado, tem uma coordenação de educação especial que acompanha. Que acompanha não só o desenvolvimento na escola desse aluno especial, que tem qualquer deficiência que seja, mas também do ponto de vista de saúde, com a família, dando meios e recursos para essa família buscar o desenvolvimento do seu filho, que tem direito à educação, assim como qualquer outro cidadão turilândia. O senhor frisou um ponto muito importante, a questão da zona rural. A gente sabe que é um gargalo, que é toda a administração, que é esse período invernoso. Essa complexidade que se tem, que fica muito difícil com essas chuvas torrenciais, que tem caído bastante na região, na Baixada Maranhense, no Maranhão todo, a gente está vendo a ideia sendo interditada a 222, a 316. Essas vicinais, é realmente histórico isso. A gente sabe que todo período invernoso já é realmente uma dificuldade a mais que se tem, mas nem por isso se deixa da educação ficar assistindo, os alunos ficarem assistindo da zona rural. Pois é, é isso. A educação continua. Mesmo diante de toda dificuldade, o município de Turilândia mantém essas escolas, mantém o transporte dessas crianças. Inclusive, agora, recentemente, nós tivemos que incluir novas rotas, porque aumentou o número de alunos, porque os pais de alunos, eles têm a confiança de deixar o seu filho nesse transporte. Por quê? Porque sabe que o município tem responsabilidade, sabe que tem monitores nos ônibus, e buscando o que todo mundo busca, que é o melhor para o seu filho, que é a educação. E muitas vezes, os pais faziam esforço, às vezes, alugavam casa aqui em Turilândia, por quê? Porque no seu povoado não tinha educação. E hoje, o município de Turilândia, hoje a gestão Paulo Curió, a SEMED, busca levar essa educação de qualidade nas escolas, com professores capacitados, oferecendo capacitação para esses professores, oferecendo cursos. Olha, o município de Turilândia avançou muito na educação. Se a gente for realmente fazer aqui um histórico, hoje, no município de Turilândia, tem o curso da UFMA, temos 50 vagas, já com professores, já com o pessoal do nosso município, no curso de letra, no curso de matemática, eu tive a honra e o prazer de participar da aula inaugural. Então, eu vi, são pessoas de Turilândia, são profissionais que já estão, há algum tempo, na sala de aula, às vezes, não tinha a formação adequada. E hoje, a gente tem a Universidade Federal do Maranhão, em Turilândia. Temos curso de UFMA, temos um polo do UFMA em Turilândia, com curso de pós-graduação e o curso técnico, técnico em meio ambiente, que já forma a turma. No final desse ano aqui, a gente já tem a nossa primeira turma formada, então, isso é motivo de muito orgulho. Por quê? Porque a semente foi plantada, desde o começo. No primeiro ano de gestão, o Paulo Curiel trouxe logo um polo do UFMA para Turilândia. E dando assistência também, em relação aos universitários, o município de Turilândia hoje oferece ônibus, ou seja, transporte gratuito para as pessoas que estudam em outros municípios. Os nossos alunos do IEMA, aqui de Santa Helena, que moram em Turilândia, estudam no IEMA, em Santa Helena, Educação Integral, o município de Turilândia, a partir deste ano aqui, já forneceu um ônibus. Então, para quê? Para essas crianças realmente têm acesso à educação. Em todos os níveis. A gente sabe que a responsabilidade do município, educação infantil, fundamental maior e menor. Ensino médio, fica com Estado, superior com Estado e União. Só que aqui em Turilândia, o nosso compromisso é com a educação. Além da assistência, educação infantil, fundamental maior e menor, também ajudamos no ensino médio com transporte. Quem faz o transporte desse aluno, estudante de Turilândia, que estuda, tanto quem vem da zona rural e estuda aqui na sede, ou quem estuda na cidade vizinha, o município de Turilândia, fornece gratuitamente o transporte escolar. E também para os universitários. Não tem nenhuma contrapartida da União em relação a isso. É simplesmente a boa vontade do nosso gestor, em realmente ver a população de Turilândia crescer e avançar através da educação. Muito bem. Eu falo com o secretário de Educação do município de Turilândia, doutor Leil Sofonseca. Doutor Leil, o senhor fez um ponto muito importante. Cada um faz a sua parte. A gente sabe que uma durinha só não faz verão. O município faz a sua parte, o Estado faz e o governo federal também faz. A gente estava conversando com o gestor regional da URI, que é da Regional de Educação, da Baixada Maranhense, que acompanha os 18 municípios. A gente fala hoje que tem muitos programas importantes. Nós temos aí o transporte universitário, que aviabiliza muito a vida do aluno também. Nós temos hoje o transporte, como o senhor acabou de frisar. Nós temos o FIES. Temos muitos programas importantes para fazer com que esse aluno, esse jovem aluno, vá para a sala de aula. Porque com a educação você chega a qualquer lugar. A inclusão social é tudo. Para se conseguir uma formação que beneficie a família futuramente e aquele próprio cidadão que está sendo educado e vai ser formado futuramente. Verdade. A educação é um caminho. Caminho para a prosperidade, é um caminho para dias melhores, é um caminho para a paz. Então, a pessoa que busca a educação, ele busca ser um cidadão de bem. Então, a própria Constituição garante isso. Diz que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família. Então, é essa a proposta que a gente tem. Então, a gente busca, e aí eu me direcionar a toda a população de Turilândia, sempre avançar na educação. Desde o primeiro dia de governo, a gente, a prova disso é que se a gente andar nas escolas de Turilândia, pode ser a menor, da maior. A gente vê a presença da CEMED lá, a gente vê a presença do município de Turilândia lá, com merenda de qualidade. Uma coisa assim, que é impressionante, foi o saldo que a gente deu em relação à merenda escolar. Merenda escolar de Turilândia, hoje, merenda de qualidade. Hoje, a gente tem um depósito de distribuição de merenda. As escolas são equipadas para receber essa merenda. E não falta. Todo ano letivo, direto, tem merenda nas escolas, e merenda de qualidade. Agora, estamos com a proposta, nós temos um cardápio, mas estamos com uma outra proposta, da gente realmente avançar em relação à merenda escolar, tratando os alunos que têm seletividade alimentar, tratando a obesidade também, tratando a desnutrição. Então, é educação em todos os pontos. Porque fazer educação, não é simplesmente a pessoa chegar, botar um professor ali e dizer, olha, que a Inésia não aprende, não tem compromisso. Não, realmente, a gente está lá com esse professor, valorização desse profissional. Turilândia avançou muito em relação à valorização de profissional. Hoje, o maior piso, quem paga é o município de Turilândia. Hoje, recentemente, o nosso prefeito anunciou, nós fizemos um café com os gestores, anunciou um aumento de 5% para os gestores. na jornada pedagógica, na abertura, anunciou um aumento para os nossos professores também, já vai ser efetivado agora, nesse próximo pagamento de maio. Então, isso é valorização do profissional. Sendo que já é o maior salário. Os nossos professores contratados é o maior salário da região. E mesmo assim, a gente aumentou ainda mais, porque a gente entende que isso é valorização. É uma escola digna, é uma escola bem equipada, é uma escola com uma infraestrutura adequada, é o aluno, é a merenda escolar para esse aluno e é o professor valorizado. Porque o professor tem que estar animado para ele dar aula. Já pensou você, como professor ali, que o que ele ganha, mal dá para ele se sustentar? Então, a pessoa não vai ali obrigado, mas com a gente não. E o objetivo da gente sempre é avançar ainda mais. Nós temos um concurso em andamento, já está já em fase, na fase final, a gente espera, se não der para esse ano, mas para o próximo ano, a gente já vai contar com esses professores. O maior percentual foi para a educação. Só para a educação, nós temos mais de 70 vagas. Então, são mais de 70 professores, profissionais da educação que vão somar conosco na educação de Turilândia. São pessoas capacitadas que a gente não tem dúvida que vai alavancar ainda mais a nossa educação. Doutor Leilson, fazer a educação é o ano todo. Eu estive agora há pouco numa escola aqui, na Avenida do Principal, que até me falha muito o nome da memória. Maria de Jesus. Maria de Jesus, exatamente. Eu estive em dois momentos. No início, quando eles estavam começando a mexer, e estive hoje lá, agora há pouco, fizemos umas e mais lá, a escola realmente com padrão MEC, com piso novo, forro novo, janelas novas, digna para atender as necessidades do educador que vai lecionar e para os alunos que ali vão aprender naquela escola. Sim, senhor. E além da... Essa escola é a proposta da gente, da primeira turma de educação integral Turilândia. A gente vai fazer essa experiência. Tanto a Escola Maria de Jesus quanto a Escola... a Escola Maria de Jesus aqui em Santa Luzia, João da Marcena lá no bairro Santo Antônio. Lá no bairro Santo Antônio a gente vai trabalhar com educação infantil, são crianças de 4, 5 anos e aqui a gente vai trabalhar com o oitavo ano. Então, para a gente ver desde o início até já nos últimos anos a gente fazer essa experiência. E a tendência é que nos próximos anos a gente tenha a educação integral mais presente. Eu digo, é uma coisa que dá certo. Quando eu fui aluno aqui da rede municipal eu estudei no Selicom, tive a oportunidade de ser aluno integral durante uns 3 anos, acho que 3º, 4º e 5º ano a gente foi, não, acho que 2º, 3º e 4º ano a gente foi aluno da educação integral e sim, era muito bom. A gente passava o dia inteiro na escola, tinha o momento da aula, normal português, matemática e os outros tinham momento de leitura. Então, isso tudo me despertou para, embora naquele período eu estar morando numa cidade muito pequena do Maranhão, mas com acesso à educação que a gente via em outros países. Claro que foi um projeto, não era um projeto do município à época, era um projeto do Padre Antônio, um projeto patrocinado pelos benfeitores da Itália, mas aquilo ali já foi um modelo para o município de Turilândia. Então, é isso que Turilândia quer. Então, se hoje o Salicom formou vários cidadãos de B, formou várias pessoas do curso superior, formou o próprio secretário, e hoje sou secretário de Educação do município, mas com muito orgulho, foi graças a esse projeto. Então, sou fruto da educação. As minhas irmãs, a minha família, todo mundo é da educação. Então, assim, não poderia ser diferente o meu olhar, a minha vontade de trabalhar, não poderia ser diferente. Então, o que a gente quer realmente ver o município de Turilândia, ver o nosso município, a cidade onde a gente cresceu, cada vez melhorar ainda mais. Então, é isso que a gente tem o maior orgulho de fazer parte, é isso que a gente luta todos os dias. Então, assim, e a população de Turilândia, eu quero passar um recado que pode ficar despreocupada, pode ficar tranquila, que o nosso objetivo realmente é melhorar a nossa cidade. e vocês veem isso todo dia, vocês veem o esforço do nosso prefeito, um jovem prefeito, mas é uma pessoa assim, que não mede esforço para trazer o que é de melhor e buscar o desenvolvimento da nossa cidade. Muito bem, doutor Leilson, a participação, o intercâmbio é sempre muito importante, vocês sempre reúnem para melhorar sempre, é sempre uma inovação, a cada dia é sempre uma inovação na Vila da Gênesis, principalmente para quem faz educação. A aprimoração sempre é algo novo na questão que a gente tem que se especializar e isso tem sido feito por vocês aqui em Turilândia. Sem dúvida nenhuma. Agora mesmo, uma boa parte da nossa coordenação pedagógica está em São Luís em formação do Pacto Estadual Pelo Aprendizado. Então, são profissionais oferecidos, são cursos oferecidos pelo Estado. Nós temos a nossa equipe que vai lá absorver esse conhecimento para trazer aqui para a gente. Após essa formação, lá nós vamos preparar, só da CEMED, vamos preparar o nosso cronograma também de formação. Então, são os nossos formadores que vão buscar porque o conhecimento, a educação é transferência de conhecimento. Então, é aquela pessoa que foi, que aprendeu e está compartilhando e está repassando. Então, é isso que a gente quer. É essa cadeia de conhecimento, de transmissão de conhecimento. Então, hoje, a gente tem uma equipe específica só para isso. Então, para quê? Porque o professor não fica parado também no tempo. A gente reconhece, na jornada foi muito importante, assim, muito emocionante o ponto que a CEMED resgatou e fez uma devida homenagem aos nossos profissionais que, durante todos esses anos, contribuíram para a educação de Iturilândia. Mas a gente sempre tem que buscar inovar mais. Então, é isso. Esse professor, hoje, de Iturilândia, ele é um professor que a gente não deixa ele se acomodar. Todo o tempo a gente está oferecendo e exigindo a formação continuada. Porque não se pode dizer ah, não, eu já tenho isso aqui. Não. Por quê? Porque a gente tem novas técnicas. Hoje, a educação, que a gente fazia alguns anos atrás não é a mesma. A gente pode dizer que nós temos a educação antes da pandemia e a educação pós-pandemia. Então, são ferramentas educacionais, são práticas educacionais que a gente sempre busca inserir na nossa educação para a gente evoluir. Muito bem. Então, falei aí com o doutor Laílson Fonseca, secretário de Educação do município de Iturilândia. Doutor Laílson, mais alguma coisa a cacetar no âmbito da educação? É só dizer que, se nós estamos muito felizes felizes pelo avanço que a gente tem na educação em Iturilândia. Agora, nos próximos dias, nós vamos divulgar o dado de avaliações que a gente fez do Saeb, Seama e a gente espera. Pela preliminar, a gente já viu que a educação em Iturilândia evoluiu muito. Então, nós teremos um avanço muito grande do nosso IDEB. Nós já avançamos da avaliação de 2021 para essa que foi feita em 2023. Então, o IDEB em Iturilândia vai dar um salto muito grande. Isso é uma prova real de que nós estamos avançando. Isso faz também com que a gente se anime, se motive a fazer ainda mais. Então, eu já anuncio de antemão e a gente vai estar trazendo para vocês esses dados oficiais para provar o quanto que a educação em Iturilândia evoluiu. Muito bem, muito obrigado, secretário, boa sorte para o senhor. Obrigado. Educação é tudo. Com a imagem de Asaíos, Nelson Costa, programa Balanço Geral.